Oferecimento Cevalli, praticidade e sabor incomparáveis. Um dos maiores festivais da música popular e sertaneja, voltou com força total, a HD Sonorização, o Grupo Juque e toda a cidade de Formosa do Oeste está apoiando esse projeto fantástico que é o Festimosa. Então desde já a gente pede a colaboração de todos e que todos vocês venham participar em Formosa do Oeste no pavilhão de festas da Igreja Matriz no dia 9 de julho, 27º Festimosa.